E pra facilitar a vida na hora do almoço, vamos fazer essa receitinha de salada de pote, que assim a gente não vai precisar ter que ficar lavando salada todos os dias e fica muito saboroso. Bora lá! Então pra começar, eu vou lavar todas as folhas de acelga bem minuciosamente, ver se não tem nenhum bichinho nelas, pra depois a gente poder cortar elas bem higienizadas pra poder pôr no pote. Agora com as folhas já lavadas, é só cortar as folhas em tirinhos ou em quadradinhos, assim como eu estou cortando, aí vai da sua preferência. Tudo cortadinho, agora vamos utilizar o sal pra desidratar um pouco a nossa acelga, pra ela soltar aquela água e não ter o perigo de ela estragar no nosso pote. O sal eu coloquei a gosto, mas pelo tanto de salada aí que você fizer, você coloca um tanto como se fosse salgar uma salada, mas que ela fique um pouquinho mais carregada no sal. Bom, agora vamos utilizar 5 dentes de alho e uma raiz de gengibre, aí você vê o tamanho também da raiz que você vai querer utilizar na receita. Se você quiser mais forte de gengibre, se você quiser mais fraca, aí você vê o tanto que você quer colocar. Vamos cortar o alho e o gengibre tudo em cubinhos. Vamos utilizar um copo de suco de limão. Aí eu vou espremer todos os limões e já vou adoçar ele no copo, mas se você quiser adoçar depois na panela, você que sabe. Então eu vou utilizando duas xicrinhas de açúcar. Agora vamos colocar um pouquinho de óleo pra fritar o nosso gengibre e o nosso alho. Agora eu só vou dar uma douradinha só no alho com o gengibre, tá? Não vou fritar muito não e vou acrescentar o meu suco de limão. Aí até que a gente fez esse processo todo, né, de cortar o gengibre com o alho, já juntou água na nossa selga. É só escorrer que é essa água aí, né, que ela desidratou, que vai fazer com que a nossa salada não azede no pote, né? Agora vamos utilizar um pote de vidro. Vamos misturar bem, né, o molho da nossa salada na selga. E é só vocês colocar no pote agora. Eu só tinha esse pote grandão aí, mas eu sugiro que vocês coloquem no pote menor, porque ela vai murchar ainda mais. Como a gente colocou o sal pra desidratar a selga, né, então conforme vai passando os dias, ela vai ficando mais murchinha mesmo. E tá pronto, gente! Super prático e rápido e vai facilitar muito aí no preparo dos alimentos na hora de você fazer o seu almoço. Se você tá de dieta aí, essa é uma ideia ótima, né? É só não colocar o açúcar. E vai facilitar muito pra você aí que gosta de ter salada fresquinha todos os dias, mas não tem muito tempo na hora do almoço pra ficar lavando salada, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, não se esquece de escrever, compartilhar essa ideia aí nos grupos de WhatsApp, no Face, com os amigos que gostam de uma saladinha de pote. E eu tenho certeza que eles vão amar essa dica aí, super vapitvult. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus